Sejam bem-vindos a mais um Café Diário Nossa, eu tô gravando 4 vídeos seguidos agora A voz tá começando a sumir Então eu acho que eu só vou gravar isso, vou parar Porque se não for, ferrou Hoje eu quero falar com vocês sobre Red Dead Redemption 2 Não parece um rap? Red Dead Redemption 2 Ah, é verdade, com o sotaque dos caras Red Dead Redemption 2 Ignorem a minha idiotice Esse jogo tem agradado demais muita gente Mas tem outras pessoas que estão olhando pra ele pensando Não entendi por que tudo isso Então eu tô aqui pra dar minha opinião e tentar explicar pra vocês O que tá acontecendo Antes que eu esqueça, gente, nos outros vídeos eu não fiz isso Mas nesse aqui eu vou pedir pra você Se você puder deixar o seu gostei agora Antes que esqueça Às vezes a gente até fecha o vídeo antes do final Mas se você deixar o gostei, você ajuda demais O gostei não funciona mais como um modo de avaliação, gente Se você clicar aí, você ajuda o meu vídeo a ser impulsionado E divulgado pra outras pessoas Então se você puder, agradeço Ok, Red Dead Redemption 2 não é tudo isso É uma coisa que eu tenho ouvido falar muito de alguns amigos Assim como eu tenho ouvido falar muito Caralho, o jogo é sensacional De alguns outros amigos Então por que que tá acontecendo todo esse contraste? Por que que algumas pessoas estão simplesmente amando o jogo E por que outras simplesmente não conseguem engolir? Bom, eu vou falar primeiro da minha experiência com o jogo aqui Até porque eu tenho um ponto muito importante Que pode ser um dos motivos aqui Eu joguei o jogo no lançamento dele Fiz uma live e tal E eu já de primeira Achei o jogo Estranhamente lento E a jogabilidade em si Era muito desconfortável Acontece que o jogo Ele é feito pra ser lento mesmo Mas Pra mim as vezes Pelo menos lá no início Principalmente Depois ele Ele ficou um pouco mais natural Mas lá no início Principalmente Parecia um pouco exagerado Parecia que ele tava Lento demais Como eu disse Eu fui na minha live Salva Coloquei o player do YouTube Pra tocar em 1.5x de velocidade Lá uma vez e meia Então é 50% mais rápido Coloquei pra tocar o vídeo daquele jeito E mano O jogo parecia natural pra mim Daquele jeito Então De início eu já pensei Será que a Rockstar não aumentou Não diminuiu a velocidade das coisas Pra aumentar o tempo de jogo? E eu ainda acho que isso seja possível Mas Como eu disse Com o passar do tempo Ou eu acostumei Ou ele foi ficando um pouco mais natural Só que uma coisa que Não mudou Eu tive que mudar muita coisa Nas configurações Pra tentar diminuir um pouco Foi um Massivo Input lag Que eu tenho O que é input lag? É um Atraso Você aperta o botão E demora pra Receber a resposta Dentro do jogo E isso acontece Demais Comigo Em Red Dead Redemption Coisa de eu apertar o analógico E demorar quase 2 segundos Pra ele começar a andar Então isso deixou A jogabilidade do jogo Inteira Toda muito desconfortável Pra mim Até hoje O que atrapalha muito A experiência Porque em certos pontos Você precisa combater Você precisa matar Alguns inimigos E eu simplesmente Não consigo Por causa disso Eu não consigo me mexer direito Pra explorar as coisas As vezes Fico subindo em cima De mesa Porque eu tenho Todo esse input lag Então eu insisti Joguei 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 Um pouco mais Em algumas outras lives E na situação atual Depois de fazer Umas 4 5 lives do jogo Eu estou começando A gostar mais do jogo Ele está começando A me prender De videogame Eu não sei exatamente Como chamar Mas enfim Quando a gente pensa No open world Quando a gente pensa Em rockstar A gente pensa em GTA O GTA ele te dá Bastante liberdade De gameplay Pra você causar Mesmo na cidade Tem uma gameplay Mais ativa Você pode sair Pela cidade Rouba um carro Corre Mata Derruba helicóptero Pega uma bazuca Atira Bate nas pessoas Etc Em Red Dead Redemption 2 Não é assim O jogo foi feito Pra ser mais realista Na questão do combate Principalmente Porque Se você cruza Com 3 pessoas No teu caminho E essas 3 pessoas Querem te matar A chance de você Não morrer Naquele combate É bem menor Vamos tentar de novo Que eu falei confuso As chances de você Sair vivo Daquele combate Com 3 pessoas Não é muito grande Porque é assim Na realidade Se você encontra Com 3 pessoas armadas Mesmo que você tenha Uma arma Você normalmente Vai atirar em uma E a outra te mata Acontece uma coisa Parecida sim Talvez esse input lag Seja um pouco proposital Pra gerar essa naturalidade Então diferente De todo o open world Que a gente pensa Principalmente do GTA O Red Dead Redemption Ele foi feito Para você jogar E esquecer Do mundo em volta Você joga Olhando para os lados Ouvindo o silêncio Essa foi uma expressão Que eu usei Conversando no grupo Dos padrinhos E se encaixa muito bem Porque Quando eu estou fazendo A live aqui Nas últimas lives Que o jogo começou A dar certo para mim Eu comecei a prestar Mais atenção nele Eu comecei a perceber Que ele tem história Em todo lugar Que os NPCs Estão sempre conversando Você está sempre fazendo Alguma coisa Que você tem que assistir E até mesmo Quando você cavalga De um local para o outro Você está ali Ouvindo o mapa Ouvindo o efeito sonoro Do mato Dos animais Se tem algum barulho Por ali Alguma coisa para você verificar Então eu fazendo live Eu percebi que eu não estava Nem lendo direito o chat De vez em quando Eu lembrava Ah verdade Tem que ler o chat E percebi que é isso Que o jogo faz Você precisa entrar No mundo dele Por completo Não adianta você querer Ser ativo Fazer as coisas rápidas Terminar a missão Fazer mais missão Mais missão Mais missão Você tem que jogar as coisas Com calma E é por isso que eu digo O jogo criou um estilo novo De gameplay Que é ainda mais imersivo Para o lado da história Então esse estilo Digamos que seria um open world Meio que na pegada do GTA Só que Com o foco na história Como se fosse Um Detroit becoming human da vida Sabe Ele é um enorme filme interativo Com mais interação Do que filme Pelo menos mais interação Do que a gente é acostumado Mas Essa é a pegada dele É o jogo para você sentar E assistir E jogar E muitas vezes Você vai estar mais assistindo Do que jogando E talvez seja por isso Por esse choque De um estilo diferente Que certas pessoas Não tenham conseguido Gostar do jogo Talvez seja um caso Daquela questão Que as pessoas falam Se você não gostou Você está jogando errado Não é que você esteja jogando errado Mas talvez você esteja esperando Algo diferente do jogo Porque foi o que aconteceu comigo Foi o que eu percebi Quando eu mudei A minha abordagem No jogo Quando eu percebi Que eu tinha que prestar atenção Na história Que eu tinha que Entrar naquele universo E aproveitar Sabe Não tentar fazer as coisas Na pressa Respirar E fazer Enfim No meu tempo O jogo Passou a ser mais prazeroso De se jogar Então não é que ele Não seja tudo isso Talvez seja uma questão De perspectiva Ainda joguei muito pouco Ainda não estou dizendo Que estou apaixonado Pelo jogo Mas acredito Que possa ser isso Bom Enfim gente Conta aí pra mim A tua experiência com o jogo Já faz um tempo Que ele foi lançado Tem gente que já até platinou Se você não está acompanhando Tem alguns canais Eu vou deixar Tem que estar deixando Na descrição aí Se eu lembrar Pra vocês acompanharem Dicas e etc Sobre o jogo Que é o Hades Que está fazendo alguns vídeos Sobre Red Dead Redemption O Budo Games Que é o Vinicius Lá que está fazendo vídeos Sobre Red Dead Redemption E o Cogumelo Play Que já platinou o jogo E mano Tem um cara que sabe tudo Eu acho que já é ele Tá ligado Se eu esqueci de pôr o link Aí na descrição Vocês me lembram Nos comentários Tá bom Beijo no amor de vocês Um abraço Até a próxima E tchau E tchau